Os fãs de tênis têm diversão garantida neste final de semana na Sociedade Ípica de Campinas. Além de acompanhar a semifinal e a final do torneio internacional, as crianças também vão se divertir e interagir com o mascote da Tetra Pak, a Caixinha, que estará conscientizando a todos sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem.